2. 1. 1. 2. 3. 4. 6. 10. 11. 13. 15. 15. Estão prontos? Aí vai! Boa! Toma! Vai já ver o que eu te vou fazer! Já está! Vai buscar! Mostra lá do que és capaz! Olha aí! Aham! Manda-me um míssil! E vais fejar um míssil? Não acredito! És capaz disso? Mostra lá! Chuta aí com força! Ah! Ah! Então provocaste-me! Não querias um míssil? Agora tiveste aí um míssil! Que agora ficas aí a dormir-lhe! Bons sonhos! Tchau! 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 Tchau.. Tchau! 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 Tchau, tchau! Música 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?